Olá, você já ouviu falar em agronegócio? É também chamado de agrobusiness. Assim, num primeiro momento, a gente pensa logo na fase de plantio, de colheita dos alimentos, né? Também. Mas vai além disso. O meio ambiente por inteiro que começa agora vai explicar o que é um agronegócio e a importância desse segmento do ponto de vista econômico e ambiental. Nada melhor para entender o que é agronegócio do que mostrar na prática como ele funciona. Por isso, o repórter Leonardo Ferreira recebeu a missão de ir à Agrobrasília, uma feira que aconteceu na capital do país. E lá ele falou com quem entende bem do assunto. A equipe do meio ambiente por inteiro foi conhecer as inovações que incrementam o agronegócio. Setor que atrai por garantir a produção com sustentabilidade e movimenta a economia do país. As máquinas de ponta chamam a atenção pela exuberância. Variedade para atender desde o pequeno ao grande produtor. O produtor vem, faz contatos, adquire seus equipamentos com preços melhores na feira, né? E, logicamente, melhora a sua propriedade, melhora a sua produtividade em sua propriedade. Nos campos demonstrativos montados na feira, tem quem venda seu peixe. Ou melhor, neste caso, sementes de melhor qualidade, como a soja. Com alto potencial de produção e mais tolerante a pragas e doenças. E o milho, normal ou transgênico. Pedro mostra agora o que tem de novo para o bom desempenho na lavoura. É uma tecnologia que não foi inventada pelo homem, que é a biotecnologia. Que a gente chama de BT, que é o bacilos turingiensis. O homem nada mais fez do que pegar isso da natureza e introduzir artificialmente em laboratório essa proteína que confere controle na principal praga da cultura do milho, que, no caso, é a espodópita, a fruta de perda, que é a lagarra do cartucho. Luiz Carlos veio de Uruaçu, Goiás. O produtor de soja percorreu quase 300 quilômetros para conhecer as novidades do setor. Essa soja eu já planto ela há bastante tempo. E vim aqui conhecer as novas variedades que eles lançaram. Algumas eu plantei esse ano e fui bem sucedido. E outras que eu vim à procura para substituir variedades mais desenvolvidas para a nossa região e sempre procurando uma melhor produtividade. Um espaço para valorizar a agricultura familiar presente em todo o país. Aqui os pequenos produtores aprendem técnicas para aumentar a produtividade no campo. Por exemplo, de redução do uso de agrotóxico, de melhoria das produtividades, usando racionalmente o solo e a água, técnicas de irrigação que são mais racionais no uso da água. Você aprende técnicas de controle biológico de pragas, de manejo de ambiente. Então, são muitas tecnologias que são mostradas no cultivo de hortaliças, frutas, na produção, piscicultura. Mesmo com toda a experiência no campo, Dona Maria fez questão de aprimorar o conhecimento. Como é que é para o agricultor? São técnicas diferentes? Como é que é? Muitas, muitas. Diferenças das que a gente já conheceu. Muitas. E a senhora vai voltar para a sua cidade? Bastante entusiasmada. Chega lá, vou passar para muita gente essas coisas maravilhosas aqui. Também conhecemos a dona Ineri. Ela é dona de uma propriedade em Poz, Goiás. Lá tem laranja, jambo, manga, abacate, caju, coco. A atividade é tradição na família. A gente está olhando aí, né? Vendo o jeito do plantio. Por exemplo, só de plantação, né? Até as máquinas. Foi importante quando tem máquina que eu nunca vi, né? No campo, o produtor agora pode contar com o apoio de tablets e futuramente smartphones. Não se assuste, é isso mesmo. Esta empresa desenvolveu um aplicativo que ajuda na identificação de doenças e pragas. Este acessório funciona como uma lupa. Ajustada na câmera, é capaz de aproximar em até 200 vezes a imagem. A olho nu, seria impossível identificar ou enxergar pragas e doenças no campo. Esse equipamento permite que o produtor faça o controle e o diagnóstico de acordo com o estágio de desenvolvimento desses vilões das lavouras. Isso permite um combate mais rápido, causando menos impacto ao meio ambiente. E olha só como é bem simples. É só aproximar o equipamento das folhagens e tirar uma foto que vai armazenar no banco de dados para fazer a identificação. A importância de descobrir bem antecipadamente a qual doença e qual praga que está na cultura, você vai ter um melhor controle de quais produtos e quais metodologias utilizar no controle. Então, quanto mais cedo a gente fizer esse controle, melhor. A gente vai diminuir os danos causados na planta, fazendo com que evitamos perdas de produtividade. Ainda é cedo pra dizer se todos os produtores vão aderir à tecnologia. Por enquanto, quem conheceu a novidade, aprovou. Eu acho que a tecnologia tem que vir pra ajudar o agricultor pra se tornar mais fácil ele trabalhar. É uma novidade pra nós, né? Que vem chegando pra auxiliar nós no campo. E acredito que vai agregar bastante pra nosso dia a dia, pra facilitar o nosso desenvolvimento, a melhor época de aplicação, identificar o que nós temos na cultura, qual o melhor produto pra aplicar. Então, acredito que vai ser muito útil essa ferramenta pra nós no campo. Você sabia que insetos e vírus são usados para fazer o controle biológico de doenças e pragas em lavouras? A solução que vem da natureza diminui a contaminação do solo por defensivos agrícolas. Já imaginou? A tecnologia foi desenvolvida por esta empresa de São Paulo. Produzir mais, ser sustentável e, claro, ter um bom retorno financeiro. Com o avanço das tecnologias, hoje isso é possível. Nesse estande, por exemplo, a gente tem a demonstração de uma lavoura que usa bactérias e insetos no controle de fungos e pragas. O resultado é rápido, eficiente e, como não utiliza nenhum produto químico, não causa impacto ao meio ambiente. Resumindo, aqui a solução está na própria natureza. Vamos para dois exemplos. O diplomata é um vírus que funciona como inseticida. A substância é aplicada em pequenas doses nas folhagens. Quando uma lagarta é contaminada pelo diplomata, o corpo se deteriora e ela libera milhões de novos vírus ao meio ambiente. O inseto infectado tem a cor amarelada, como mostram as imagens. É sinal que o vírus está se desenvolvendo no organismo para depois ser multiplicado e espalhado na lavoura, garantindo a qualidade da produção. Vamos usar como outro exemplo o tricograma. Minúsculo no tamanho, mas gigante no desempenho nas plantações. É preciso um microscópio para conseguir enxergar. No campo, eles são espalhados em cápsulas como esta, que se desfazem no solo. Cada uma conta com aproximadamente 2.500 tricogramas. Por hectare, são distribuídas 50 cápsulas como esta, ou seja, 120 mil insetos. Para fazer o controle, são necessários por metro 12 tricogramas. O controle biológico nada mais é que liberar a quantidade de inseto que você precisa de forma homogênea dentro de uma área, dentro de uma lavoura. Pode ser desde alguns metros quadrados, até mesmo mil, duas mil, dez mil, cem mil hectares. Porém, esses insetos têm que ser colocados na área de forma bem homogênea. E no próximo bloco, eu vou conversar sobre agronegócio com a advogada agroambiental Carolina Pereira e também com o especialista em agricultura de baixa emissão de carbono, Ronaldo Trescente. É só um instante. E o Meio Ambiente por inteiro está de volta. O tema desta semana é agronegócio. A nossa equipe convidou dois especialistas no assunto. A advogada agroambiental Carolina Pereira e Ronaldo Trescente. Ele que vai falar, inclusive, sobre agricultura de baixa emissão de carbono. Aos dois, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Obrigada. Pois é, vamos começar falando conceito de agronegócio. Quando é que surgiu isso e onde? O agronegócio surgiu como um tema americano, agrobusiness. E foi trazido para o Brasil e abrasileirado como agronegócio na década passada, no final do século passado, aliás. E aqui no Brasil foi adotado esse termo que representa todo o trabalho, toda a geração de riqueza produzido no setor rural. E aí na prática? Vamos dar um exemplo prático de agronegócio. Você tem uma propriedade, lá na sua propriedade você produz, pode ser grãos, pode ser pecuária, parte de pecuária de corte, pecuária de leite, pode ser produção florestal, pode ser inclusive o turismo rural. Tudo isso é agronegócio. Dentro de agronegócio hoje a gente tem uma visão mais ampla. Ele vai desde o que você, dentro da cadeia que é chamado hoje de agronegócio, ou segmento do agronegócio, é desde os insumos que são produzidos para se levar à propriedade e gerar a produção, seja fertilizantes, máquinas, combustível, você produzir, processar, armazenar, levar e processar, armazenar, você agrega valor e você leva isso até o consumidor com a rede de distribuição, os grandes mercados. Então tudo isso hoje, dentro dessa visão da macroeconomia, é agronegócio. Antes se pensava que agronegócio era só o que se produzia no campo. Hoje o processamento, a distribuição, também o transporte, tudo é agronegócio. Legislação no Brasil, tem regras para isso ou o conceito ainda não tem uma regulamentação, essa prática não tem uma regulamentação ainda? Essa prática já é regulamentada há muitos anos. Antes de existir o termo agronegócio, a gente já tinha legislação específica. A legislação agroambiental no Brasil é muito pulverizada, ela é muito antiga e muito esparce. Ela vem desde a época imperial. Então hoje você tem regras até para se pesquisar sobre um produto novo que se vai plantar, até para o empregado final, como ele vai aplicar um defensivo agrícola, como ele vai plantar, em qual área ele vai plantar. Nós temos hoje o Código Florestal que regulamenta isso, nós temos o Código de Recursos Hídricos, nós temos legislações da União, do Estado e dos Municípios. Então é uma legislação muito diversificada, muito pulverizada. Agricultura de baixa emissão de carbono, na prática o que é isso, Ronaldo? Na prática é uma agricultura que busca produzir com sustentabilidade, usando da melhor maneira possível os recursos naturais, principalmente solo, água, o ambiente em si, a biodiversidade. É uma agricultura dentro de um conceito que nós podemos produzir os alimentos, a agroenergia, de forma que se use racionalmente os recursos produtivos e isso permite que a gente tenha a produção prolongada por gerações. É isso que é a agricultura de baixa emissão de carbono. O agricultor hoje, na grande maioria, está ciente dessa prática e utiliza isso? Ou ainda é uma prática que sabe-se que é o melhor, poucos usam, mas ainda não chegou à consciência da maioria? Na verdade, essa agricultura de baixa emissão de carbono, ela foi uma denominação que o governo criou quando ele colocou o desafio voluntário lá em Copenhague, na COP15, o governo colocou o desafio de reduzir a emissão de carbono. Então, se juntou aqui no Brasil, as melhores tecnologias desenvolvidas pelas instituições de pesquisa, especialmente a Embrapa, mas as empresas estaduais também, as universidades, se juntou o que nós tínhamos de conhecimento dessas tecnologias, se criou um grupo, um pacote tecnológico e se deu o nome de agricultura de baixa emissão de carbono. Eu digo isso porque tecnologias como o plantio direto, a integração lavoura-pecuária, o uso de dejetos animais, dejetos tratados de suínos, ou o resíduo de uma usina de produção de etanol, que é o vinhoto, ela já era usada. Só que, como a colega disse, da parte ambiental, eram tecnologias que estavam dispersas. O governo, inteligentemente, ele percebeu isso, criou um pacote tecnológico e denominou que uma agricultura de baixa emissão de carbono. Então, nós usamos práticas e tecnologias que reduzem realmente a emissão de carbono para a atmosfera e que até sequestram o carbono da atmosfera através do crescimento de plantas, como as pastagens, as florestas e algumas culturas anuais, como o milho e o sorgo, que são plantas que produzem grãos, mas produzem uma grande quantidade de biomassa. Tudo isso é possível sem fazer novas leis, sem punir, sem pressionar, só na base da conscientização? Isso é muito provável de acontecer se houver uma conscientização da população de que o agricultor, ele, na verdade, é o guardião do meio ambiente, porque no Brasil se criou uma polarização entre ruralistas e ambientalistas e eles devem caminhar juntos, porque hoje o produtor rural, ele é quem cuida do meio ambiente, é ele quem está ali verificando o recurso hídrico. Hoje, 90% da população brasileira vive nas cidades, então a grande poluição ambiental, ela está nas cidades. A gente tem que acabar com aquele preconceito de ficar numa nota só, de falar aumentou o desmatamento, diminuiu o desmatamento, não é esse o grande vilão do meio ambiente hoje. Hoje a cidade, a poluição é o grande vilão. Legislação nós já temos de sobra, basta uma conscientização mesmo. A questão do agrotóxico, foi com base, hoje muitos falam que usam menos, evitam só em último caso, sabem que existem alternativas, foi por conta da lei, do rigor, da fiscalização, da punição, ou por conta desse, eu sei que eu tenho que produzir mais saudável? Eu acho que é um conjunto. A legislação que trata de agronegócios no Brasil, ela é muito avançada. Então, ela fala ali desde a pesquisa para se desenvolver um novo agrotóxico, até a venda, a embalagem, o transporte. Então, acho que teve um papel fundamental a lei. A fiscalização teve um papel importante também, mas acho que a conscientização vale muito. Um exemplo que a gente dá é o exemplo do pró-álcool. Na época do pró-álcool, o vinhoto era derramado nos mananciais, se matava muito peixe e aquilo foi feito um estudo. Se a gente tivesse uma reação muito crítica em relação a isso, a gente tinha proibido tudo a cultura da cana no Brasil. Não foi se estudar o vinhoto e hoje ele é um dos grandes fertilizantes que se usa. Então, tudo tem que ter um bom senso, razoabilidade, estudo e conscientização. E com relação a outros países, como é que está o Brasil nessa questão de legal? A legislação ambiental do Brasil é uma das mais avançadas. Ela ainda está um pouco atrás dos outros países, porque ela é muito pulverizada, como eu te disse. Um país como a França, ele tem um código ambiental. Então, tudo que você quer saber sobre meio ambiente está ali. No Brasil, não. Você tem várias leis, decretos, resoluções que tratam de um mesmo assunto. Então, às vezes, são mesmo antagônicas. O produtor fica um pouco perdido. Nessa questão, nós precisamos avançar. Mas a lei em si, ela é muito avançada. O Brasil, ele tem uma coisa, assim, muito... O Instituto da Reserva Legal, por exemplo. Ele existe no Brasil e no Paraguai. E ele não foi uma ideia do legislador. Ele é uma ideia que veio ali do caipira, que deixava um capãozinho de mato para aproveitar uma madeira para fazer um cabo de inchada, para tirar uma lasca, para fazer uma cerca que tinha quebrado. E isso virou lei. E os órgãos ambientais tentam impor isso de uma maneira que amedronta o produtor rural. E o produtor, ele tem que ver que aquilo veio dele mesmo. Agronegócio e economia. No ano passado, o PIB foi superior a 3 trilhões de reais. E desse total, mais de 400 bilhões de reais foram provenientes do agronegócio. Ou seja, o segmento tem um peso grande na economia brasileira, não é isso? Sim. Hoje, o agronegócio é que está sustentando o nosso país. Nós respondemos por 37% dos empregos. Nós respondemos por 90% do saldo da balança comercial desse país. E, na verdade, quando a gente estuda economia, a gente percebe que a avaliação econômica do PIB e do agronegócio está equivocada. Você tem que estudar mais longa a cadeia, você tem que fazer um estudo mais amplo. Como eu disse inicialmente, o agronegócio é desde o insumo que você usa para a produção até o produto lá no supermercado, na grande rede de distribuição. E no Brasil ainda se enxerga só o agronegócio, aquilo que é produzido na fazenda e levado e vendido, comercializado. Nós precisamos ampliar a nossa visão. O governo tem uma visão míope do agronegócio. É muito mais amplo. Se você refizer essa conta, você vai ver que passa muito mais de 400 bilhões, o que é gerado no agronegócio. Porque hoje a grande rede de supermercado, de fast food, ela está lá dependendo do que nós produzimos no campo. Para ter o seu hambúrguer, o seu pão com gergelim e o seu suco, o seu refrigerante, tudo isso, a base produtiva está no campo. Mas não contabiliza, né? Mas não contabiliza. E eu queria colocar uma coisa também em relação de agrotóxico, que eu tenho uma outra visão. O Brasil hoje está sendo taxado como um país campeão do uso de agrotóxico. Mas o Brasil levou um atraso de 20 anos na aprovação dos transgênicos. Os produtores com que eu trabalho, que usam transgênicos, eles estão usando 80% menos agrotóxico nas suas propriedades. Por quê? Porque custa menos para ele. O produtor não é besta. Ele adota tecnologia porque dá mais segurança de produção. Ele produz mais com menos gasto. E se ele usa menos agrotóxico, ele tem menos risco de contaminar a sua equipe de colaboradores, de contaminar o meio ambiente, de deixar resíduo no produto, no alimento. E é taxado. Ora, nós estamos usando mais agrotóxico porque a nossa lei está dificultando e dificultou a adoção de inovação tecnológica. Deixa o Brasil avançar na tecnologia, que nós vamos ser campeão e daqui a pouco usar menos agrotóxico do mundo. Outra coisa, a nossa agricultura é tropical. A agricultura dos Estados Unidos, da Europa é temperada. Lá tem seis meses de gelo que mata praga e doença. Aqui, a praga e a doença é o ano inteiro. Você não vê a dengue, dando surto de dengue em Campinas. No inverno, é diferente, gente. Nós temos que entender. Nosso ambiente é outro. Eu não posso usar as mesmas leis de clima temperado. Nós temos que ter outras regras. Gostei, doutora, do bom senso que você usou. Nós estamos desperdiçando essa ideia de... Nós precisamos de bom senso, nós precisamos de tecnologia dando respaldo para as decisões políticas e não política fazendo outra decisão. O que acontece hoje, Daiane, é que o legislador é muito pressionado por bancadas, por interesses privados. Então, o legislador, ele não vai muito pelo lado do estudo. Vamos fazer um estudo para verificar o que é melhor. Às vezes, ele se sente pressionado por uma parcela da população e aprova uma lei por pressão. E não que aquela lei seja melhor para o agronegócio ou seja melhor para o campo. Ele não sabe se, na prática, o agricultor vai ter vantagem ou não com aquilo, né? Isso. E o agricultor e o meio ambiente, né? Porque o bom senso é uma consequência. Às vezes, a lei é aprovada por pressão de uma parcela da população ambientalista, que faz uma manifestação ali no Congresso. Ou, às vezes, ela é aprovada por lobby de empresas. E não deve ser assim. Isso não pode existir. A legislação, ela deve ser feita com base em estudos, em estudos técnicos, contratar uma equipe de profissionais que entendem realmente daquilo. Para fazer uma legislação que seja aplicada, que seja possível e que não vá tolir uma parte da população e nem da economia brasileira. Certo. Perspectivas do agronegócio. Dá para fazer, tanto do ponto de vista legal, como do ponto de vista de tecnologia? Fique à vontade. A parte da produção, eu arrisco. A parte legal, a doutora pode responder. A parte da produção, é muito boa a perspectiva. Porque o mundo está crescendo. A população está crescendo. Nós somos 7 bilhões. Daqui a pouco, serão 9,3 bilhões de habitantes. Tem que ter comida para todo mundo. E não é só o crescimento populacional, é o crescimento de renda. A China coloca, a cada ano, um Brasil no consumo. Ela coloca 300 milhões de habitantes por ano que saíram de uma linha de pobreza e miséria para uma linha de consumo de bens. E, à medida que cresce a renda, a gente avalia isso muito bem no Brasil, à medida que cresce a renda, o consumo de proteína aumenta. Então, nós queremos mais carne, nós queremos mais produtos. Eu quero veículo, eu quero meu carro, eu quero minha TV colorida para assistir a Copa do Mundo. Gente, se está melhorando a minha renda, aumenta o consumo. E nós temos que responder a isso. E nós temos capacidade no campo de responder com sustentabilidade, com produto de qualidade, com segurança. Certo? É só a gente avançar na inovação tecnológica, facilitar o crédito e reduzir um pouco essa pressão que o agricultor está sofrendo com todo mundo que vai lá e pressiona ele na parte trabalhista, na parte ambiental, na parte fiscal. O produtor não aguenta mais. O produtor precisa de uma mão estendida e não no porrete em cima dele. Na parte legal, eu acredito muito também na conscientização que está havendo no Brasil. Eu acho que tem que parar de haver uma briga, um choque, como ele disse, o porrete na cabeça do produtor. E todo mundo dará as mãos. Porque hoje, para cuidar do agronegócio, nós envolvemos oito ministérios. Meio ambiente, saúde, fazenda, até mesmo exército, ministério dos transportes. São oito ministérios. Se todos derem as mãos e conversar mais e verificar qual a necessidade do campo, qual a necessidade do meio ambiente, eu creio que o Brasil tem tudo para ser o país do futuro, o celeiro do mundo mesmo, com uma produção sustentável. Aos dois, muito obrigada pelas informações, pela participação. Obrigada a você, é um prazer estar aqui. Ok. E o meio ambiente por inteiro fica por aqui. Você pode rever os programas no site da TV Justiça. Basta acessar www.tvjustiça.jus.br. E se você tiver alguma sugestão de reportagem, já sabe. Escreva para a gente, o e-mail é meioambienteporinteiro, tudo junto, arroba stf.jus.br. A você, muito obrigada pela audiência. E na semana que vem a gente tem um novo encontro marcado e eu te espero. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.